Música Nas reportagens especiais desta semana você viu a entrevista com a equipe da seleção brasileira de canoagens Lallon e conheceu as regras do boxe olímpico, acompanhou os 16 motivos para o ano de 2016 ser incrível e também como o povo brasileiro deve se preparar para recepcionar os melhores esportistas do planeta. Agora vamos rever a história do técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto. Música Eu comecei a jogar vôlei com 13 anos e tinham jogadores no time adulto, do time que eu comecei a jogar no mirim que faziam parte da seleção brasileira e numa dessas oportunidades que eu estava assistindo o treino eu fui convidado para ajudar no treino. Ir perto dos meus ídolos, para mim era uma coisa assim fora do comum e que acabou me levando cada vez mais a gostar daquilo que eu fazia me interessar mais pelo vôlei e a criar um sonho na minha cabeça que eu não ia jogar pela seleção brasileira representar o meu país como jogador. Eu tinha mais quatro anos para a próxima Olimpíada que era 76 em Montreal e eu me foquei nesse tempo, nesse espaço que eu tinha de treinar para tentar realizar o meu sonho. Como eu era baixo, eu tinha que desenvolver outras habilidades. Eu fiz uma série de outros esportes e tentei trazer dessas modalidades para a minha modalidade. Tem coisas do handball que você insere, tem coisas do basquete que você traz, o próprio levantamento que é o fato do arremesso. O próprio judô de cair, de rolar, de saber o momento, de ter o time, de ter o gesto correto, bem como o balé. Outra coisa que eu fiz que também acabou me ajudando muito em equilíbrio, em velocidade, em salto, em coordenação. Com certeza, como jogador, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Como técnico, é muito estressante. É o resultado, é o bem-estar das jogadoras, é o treinamento, deu certo, tudo que foi realizado, planejamento. Então, é uma preocupação constante, é um estresse constante, mas também não deixa de ser bom. Nós vamos ver um Brasil em 2016 e, a partir daí, o Brasil vai ser outro em termos esportivos. Então, não perca, compareça, torça, viva esse grande momento, porque ele vai ser único. Eu espero vocês por aqui. Vamos acompanhar novamente as regras do boxe olímpico. Força, resistência, velocidade e inteligência são algumas das habilidades que veremos em ação nos RINGs das Olimpíadas 2016. E aí E aí E aí E aí Os melhores esportistas do planeta estão chegando. Eles vão se reunir aqui no Brasil, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Que tal mostrar a eles nossa hospitalidade e alegria? Eles estão chegando. Da América, África, Europa, Ásia, do mundo inteiro. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui, no Brasil. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vão ser na nossa casa. Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil nas quadras, pistas, piscinas. Estádios, rindos e tatames. Vamos mostrar nossa hospitalidade nas ruas, praias, parques, restaurantes. Em todos os lugares. Porque agora, somos um só time. Um time de 200 milhões. Juntos vamos conquistar o respeito e a admiração dos nossos visitantes. Vamos mostrar a eles nossa alegria, nosso calor humano, nossa cultura, nossas belezas naturais e tudo o que construímos com o nosso trabalho. Nossa criatividade. Nossa diversidade e união. Porque mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões. Somos um povo único. Somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o Espírito Olímpico. Na reportagem a seguir, veja os 16 motivos para 2016 ser incrível. Os argumentos comprovam o quanto maior evento esportivo do mundo será inesquecível. Legenda Adriana Zanotto E para encerrar, vamos à entrevista com os atletas e integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom. Eles mostram como estão os treinamentos no circuito montado em Deodoro. Fazem 10 anos que eu pratico canoagem slalom. Eu comecei através de um programa social do governo. Comecei no projeto Navegar, passei pelo segundo tempo. Logo depois me interessei pela canoagem competição. Eu acho legal esses projetos de iniciar o esporte, porque daí nascem novos atletas para o crescimento do esporte brasileiro. Desde os 16 anos eu estou na Seleção Brasileira. Desde 2009 foi a minha primeira convocação, onde fui para o campeonato pan-americano do Canadá. E hoje já viajei o mundo treinando e competindo. Estou aqui no Rio de Janeiro, onde tem a chance de representar o país nos Jogos Olímpicos de 2016. Estou já participando aí de uma semifinal. Valeu aí, bebê. Vamos lá. Comecei com 9 anos e meio na minha cidade, em Primavera do Leste, Mato Grosso. E desde então, em 2008, foi a minha primeira competição nacional, campeonato brasileiro. Depois teve em 2012, eu me mudei para Foz do Iguaçu, para integrar a Seleção Brasileira. E continuei lá, até hoje, até agora mudar para o Rio. A gente fica aqui até os Jogos Olímpicos, já vai ser mais de um ano. E depois acho que ninguém pretende voltar para Foz, já que a gente tem uma festa olímpica aqui no Rio. Com a oportunidade, com a possibilidade de treinar mais aqui, em um canal espetacular, que quase está terminado. A Caixa Rio foi um evento muito bom, muito apressado de todo o equipo. Tendo a possibilidade de falar com um colega de outro país, todos estão contentes. Está um lugar espetacular. É a política de investimento do governo federal, com vistas às Olimpíadas. Estamos potencializando todo o complexo aqui de Deodoro, com vistas a atendermos tudo o que foi pactuado com o Comitê Olímpico Internacional. Já fui em vários países e vários canais, e esse aqui, em especial, é o melhor do mundo para mim. É muito técnico, e eu acredito que vamos evoluir ainda mais treinando aqui nesse canal. É desafiador você remar nessa pista. Acaba sendo um mix de outras pistas mundiais, mas não existe nenhuma igual essa. A gente precisa conhecer muito bem o nosso local de treino, para a gente sempre estar mais preparado. Estamos em casa. Vamos ter mais tempo de treino que os europeus, que é a nossa concorrência. Eu acho que é manter a cabeça focada e treinar todos os dias, que vai dar tudo certo. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.